no último, na última aula eu tô em choque aqui, mas vamos lá, vamos lá, na última aula teve um a gente viu que tinha um espaço estranho em volta do figure, né, e aí a gente vai pegar esse espaço entender porque que ele existe e já remover eu vou dar a dica, é com reset CSS, beleza, mas vamos lá vamos fazer aqui junto, ó, então a gente tem aqui, ó, essa estrutura, tá vendo a gente tem o figure aqui, ó e esse reset aqui do figure reset não, né, essa parte amarela ali que tá aparecendo, ó, também tem aqui, ó no body, tá vendo, ó, uma parte ali amarela do lado esquerdo, do lado direito, em cima e embaixo tudo isso é aplicado direto pelo browser, deixa eu dar um control mais aqui que tá um pouquinho ruim pra você visualizar agora sim, ó, se você vier aqui, ó no developer tools e você procurar aqui por por, ah, padding margin, perdão, margin não vai aparecer nada, tá vendo, ó, por quê? porque as margens que a gente aplica, não aplicamos, na verdade, mas se você olhar aqui do lado direito tem, ó, browser styles no momento que você seleciona isso, você vê que o browser tá colocando algumas margens ali, ó, do lado direito, do lado esquerdo e a mesma coisa acontece no body, tá vendo, ó você também tem essas margens um pouco menor então o que a gente vai fazer é remover esse comportamento que os browsers acabam aplicando o Chrome, o Firefox e a gente vai aplicar apenas os nossos então a gente remove primeiro pra depois aplicar o que a gente quer realmente de estilo beleza? essa é a definição que a gente vai fazer aqui então partiu aqui no nosso código, ó pra gente fazer isso, a gente vai criar uma pasta nova aqui dentro da nossa estrutura opa, caiu a chupeta, filho peraí que eu vou dar um pause pronto, agora sim, voltamos o filho ali tá com a esposa agora tá resolvendo a treta mas era pra eu tá fazendo, né mas tudo bem vamos aqui no rolê, ó o que a gente vai ter que fazer? eu vou criar aqui dentro do global styles uma outra pasta chamada generic dentro dessa pasta generic a gente vai colocar o nosso reset a generic, ela cuida dessa parte onde você tem algo que é genérico e pra todo mundo, né uma aplicação que vem depois das settings então as variáveis vêm primeiro depois vem a generic esse reset aqui eu vou pegar um reset já bem conhecido ah, ele criou a pasta deixa eu deletar aqui foi mal era pra criar o arquivo, né delete de novo deixa eu criar de novo botão direito no file generic barra o nosso reset barra index.js beleza? então essa é a ideia esse generic eu vou pegar um generic bem, um reset bem famoso que é do Eric eu sempre confundo o nome dele Eric Mayer reset acho que é Mayer Mayer uma parada assim Mayer então aqui, ó esse é o reset dele do Eric aí dentro desse site é bem de boa ele vai ter só um estilo ali normal pra gente então o que eu vou fazendo aqui enquanto tá carregando o site vou criar a constante de um reset colocar igual aqui o style de component ah, perdão create global style, né então create global style tá um pouquinho pra direita aqui que tá um pouquinho grande e aqui dentro a gente vai colocar o nosso reset assim que a gente pegar ele ali no site então aqui tá o reset pronto e a gente não pode esquecer já aqui da pasta generic que tem a própria index dela igual a gente teve dentro da pasta series e dentro da pasta elements tem aqui uma const chamada generic igual uma run function e aqui dentro eu vou colocar aqui o export na última linha do generic e dentro da nossa generic aqui a gente já importa o nosso reset beleza? essa é a ideia ah, pô, Marco você não vai explicar essa pasta direitinho e tudo isso? tem um vídeo aí no YouTube beleza? eu explico isso na calma cada uma das pastas e como funciona a arquitetura da itcss e como eu uso ela junto com o react beleza? então eu vou pegar aqui o nosso reset e jogar pra cá pronta, pronta feliz, tá tranquilo estrutura feliz e funcionando a única coisa é que a nossa index aqui do global style não tá chamando a nossa generic beleza? então a gente tem que chamar aqui depois dos settings ó generic é importante a ordem nos import ser a mesma também não na hora de você ele gerar o build beleza? vai dar erro então já confia nisso também se não se tiver invertido aqui em cima vai dar erro na hora do build beleza? não vai dar erro aqui enquanto você estiver programando local mas quando chegar na hora do build isso aqui vai dar uma caca bem grande legal? bem, bem grande mesmo então aqui tá a estrutura bonitinha a gente pegou a generic o generic tá aqui felicidade aqui tá o nosso generic ela pega o nosso reset e já aplicou teoricamente se eu for lá no navegador agora o site ó não tá mais aplicando a nossa fonte por algum motivo duplicou também a fonte né a fonte aqui sumiu ó por algum motivo deixa eu ver qual é que foi aqui da fonte peraí que tem alguma coisa na ordem aqui que tá afetando o que a gente fez de errado e elements é o elements é depois né era pra ter aplicado aqui normal a nossa fonte né não era pra ter resetado a nossa fonte não deixa eu ver aqui a ordem de carregamento dela na nossa index aqui ó index não nosso global styles cadê a index do global styles aqui tá a index do global styles generic elements na certa ordem settings generic e elements por que que inverteu aqui né vamos dar um ctrl r aqui vamos ver de novo opa isso agora foi foi ó lá foi algum cache beleza só deu um problema de cache ali ó mas tá funcionando ó tá tranquilo ó repara que agora galera a gente não tem aqui mais ó a questão da margem no figure e nem no body então o reset serve pra isso agora a gente tem um comportamento igual em todos os navegadores ou na maioria deles todos é meio abusivo vou falar mas se eu abrir o brave aqui de novo ó olha que interessante pronto tá aí na felicidade show então pra isso que a gente serve o reset a gente já colocou ali na felicidade se você gostou curtiu essa aula já comenta já compartilha com geral e deixa aquele like beleza e se você tá aqui na twitch ajuda aí compartilhando no twitter em qualquer lugar a live que eu agradeço bastante então valeu aí e até a próxima aula falou